Salve, salve galera do Sampaways! Vamos explorar os caminhos de Sampa! Estou aqui no acesso do viaduto 9 de julho, região central de São Paulo. Vamos pegar carona aí, que eu passei aqui hoje rapidamente, um pedacinho do centro histórico, centro antigo. Tenho uma missão aqui na parte 1 e parte 2. Manhã gelada aproximadamente, 11 graus em Sampa. Conto com você, pega carona aí nessa aventura. Não se iludam com esse sol, pessoal. Está muito, 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 muito frio. Viaduto Jacareia, no lado esquerdo aqui, a Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo. Esquininha aqui com a rua Santo Amaro. O trânsito até está fluindo bem aqui, viu, para um dia de semana. Dia muito bonito, 50 km por hora a velocidade aqui da via. Dirigibilidade aqui muito boa. Deixa eu entrar à direita aqui na Francisca Michelina. Francisca Michelina. Evidentemente, ainda é um pouco cedo, nem todos os estabelecimentos comerciais estão abertos. Muitos carrinhos de entrega aí, os lookzinhos. Se não me engano, tem um cartório eleitoral aqui perto. Essa região aqui do centro, já mais próxima do caminho aqui do bairro da Bela Vista. Os caras estão recapiando aí, então já é uma atualização para vocês. Bela Vista, Consolação. Hoje só que não. Esse pedacinho aqui que eu entrei à esquerda, pessoal, lembrando que é a rua Santo Amaro, tá? Friaca Monstro. Estamos aqui passando em cima de um trechinho aqui do corredor Leste-Oeste. Hospital Referência da Saúde da Mulher, Pérola Baiton. Na minha frente, do lado esquerdo da imagem, um hospital muito grande, bem famoso aqui em São Paulo. Vamos ver se consigo fazer mais um takezinho aqui. Agora sim, a imagem do lado esquerdo. Centro de Referência da Saúde da Mulher, Pérola Baiton. Hospital bem conhecido na região. Estamos aqui agora num pedacinho da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Meu foco do vídeo hoje é um pouco mais a região central. À esquerda também há uma praça chamada Pérola Baiton. Na prática, estamos aqui bem em cima de um trechinho, como eu disse anteriormente, do corredor que liga aí Leste-Oeste da cidade. Galera que vem na Zona Leste lá da Radial Leste, da Avenida Alcântara Machado, sentido na direção Oeste, ou vice-versa, entenda como quiser. Galera que vai lá pra região ali da Amaral Gurgel, vai buscar o Minhocão, sentido Francisco Matarazzo. Quando possível gravarei também esses outros caminhos de São Paulo. Mas foco aqui na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Estamos descendo a Brigadeiro, sentido região central de São Paulo. Boas lembranças aqui da região. Pequenininho, andava com a minha avó a pé aqui. Quantos passeios, quantas histórias. Como dizia o senhor chorão do Charlie Brown, histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Minutos depois. Uma semana depois a gente pega aqui o viaduto que dá acesso. Estamos próximos da região aí do Largo São Francisco. E a nossa imagem central. Querida, belíssima, catedral da Praça da Sé. Arquitetura icônica, cartão postal da cidade de São Paulo. Viaduto Dona Paulina, foi este que eu subi. Vamos adentrar aqui à esquerda. Rua Quintino, Bocaiúva. Vamos passar ali pertinho do Largo São Francisco. Bem Travadex. Bem Travadex. Eu não lembrava que aqui nessa rua havia algumas casas de materiais para construção, algumas casas de ferramentas também, né? Da Quintino, Bocaiúva aqui, ela entra na muda de nome, né? Na verdade ela vira a rua Riachuelo, tá? Para que vocês tenham uma orientação mais à frente. E você que não me conhece, meu nome é Guilherme, seja bem-vindo ao canal Sampaways. Tá a galerinha da Globo aqui, a Zelda Melo passando aí, ó. Repórter Zelda Melo da Globo. Estavam gravando aí. Hashtag Globolixo. Eu não podia tirar um sarro, né? Não podia deixar de falar. Repórter Zelda Melo. Galera, deixa o like nesse vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Confere se o like ficou salvo. Olha que linda essa passagem aqui, ó. Passagem icônica de um edifício para o outro, rapaziada. É show de bola. Aqui é Sampaways. Confere se o seu like ficou salvo. Isso ajuda muito na indicação do robô do YouTube para o canal, galera. Estamos chegando aqui já pertinho do terminal da Praça da Bandeira. Pertinho também aí. Do Vale do Anhangabaú, o Viaduto do Chá. Vou entrar aqui à direita para a gente pegar a subirinha aqui do Largo São Francisco. Tradicional, faculdade de direito. Rua do Ouvidor à direita. Bar e restaurante franciscano. Já tomei muito lanche aí, rapaziada. Cafézinho da manhã maroto. Na minha época de office boy. E vai que vai. Vamos que vamos. Pena que os tapumes estão cobrindo aí. Essa obra belíssima. Esse prédio belíssimo do lado direito. Todo o entorno aí do famoso Largo São Francisco. Arquitetura icônica. Olha o cantinho aí, ó. Faculdade de Direito. Da USP. Tchau. Tchau.